Oi, pessoal! Acho que todo mundo aqui anda meio cansado de alternar entre Zoom e Google Meet na hora de fazer reuniões ou dar aulas online. Principalmente para quem não tem uma conta paga, esses aplicativos vira e mexe e acabam deixando a gente na mão. Então hoje eu quero convidar vocês a saírem dessa bolha e experimentar um serviço que, na minha opinião, tem tudo para se tornar o queridinho das videoconferências. Tudo isso, depois da vinheta. Bom, pessoal, então a primeira coisa a ser feita é entrar aqui no Google e digitar Meat Butter. Ele vai abrir esse site aqui. Tá vendo só que tá riscado aqui a palavra Meat? Então agora eles se chamam apenas Butter. Então quando você entrar nessa página aqui, ele vai te redirecionar para essa outra aqui, Butter.us. Acho que foi alguma jogadinha de marketing, né? E eles preferiram então mudar o nome de Meat Butter só para Butter. Aí para começar, você vai clicar aqui, Get Started, Free. Ele vai pedir para você fazer uma assinatura, você pode utilizar a sua conta do Google mesmo. Para fazer esse cadastro é bem rapidinho, depois ele vai pedir para que você dê algumas outras informações aqui, perguntando qual é a sua finalidade, né? Para que você vai usar o Meat Butter. Aí você vai escolher aqui o motivo. Eu vou clicar em Online Meetings. Você pode escolher qualquer uma. Aí ele vai perguntar qual é a funcionalidade que mais te atraiu no programa. Você pode escolher qualquer uma dessas daqui ou simplesmente clicar que você gostou de todas. E aí é só começar. Pronto, essa daqui é a aparência da página principal do Meat Butter. Para criar uma nova sala, você pode clicar aqui nesse botão ou aqui nesse amarelo, onde está escrito New Room. Para personalizar, você pode escolher uma imagem para colocar aqui desse lado. Você também pode dar um nome para a sua sala. Antes de começar a configurar a sua sala de aula ou a sua reunião, você pode clicar aqui em Settings. E aí você pode fazer o upload de uma imagem sua para colocar aqui na sua sala ou selecionar um avatar. Clicando aqui, aí você seleciona uma dessas figurinhas aqui e a partir daí essa figura vai ser o seu avatar. Eu vou escolher esse garotinho aqui e vou clicar em Salvar. Pronto, a partir daí, essa daqui vai ser a foto do meu perfil, ou seja, o meu avatar. Bom, aqui existem algumas configurações que a gente pode fazer para tornar essa experiência de reunião mais agradável. Aqui a gente vai configurar a nossa sala de espera. Você pode escolher uma música aqui para ficar tocando enquanto as pessoas esperam nessa sala. Aí aqui você tem algumas opções que eles chamam de música de elevador. Está vendo só? Você pode escolher uma dessas músicas aqui e as pessoas, assim que elas entrarem na sala de espera, elas vão ficar ouvindo essa musiquinha de elevador. E aqui nessa opção, você vai habilitar ou não para que a pessoa tenha que pedir permissão na hora de entrar na sua sala. Aqui no item Agenda, você vai organizar os tópicos da sua aula ou da sua reunião. Tudo que vai ser tratado durante aquele determinado tempo. Então, para fazer isso, você clica em Add Agenda, você dá um nome para esse tópico e quanto tempo ele vai durar. Cinco minutos. E clica em Salvar. Então, aqui você configura quanto vai durar cada parte da sua reunião ou da sua aula. Quando você terminar, é só clicar em Salvar. Você tem também aqui a sua opção Timers. Então, você vai adicionar um novo timer aqui. Aí, aqui você pode configurar o tempo que vai durar esse timer. E aí, você escolhe se vai querer tocar uma música ou não durante esse timer. Para ver como é que ficou, é só você clicar aqui em Generate Preview. E ele vai gerar essa previsão aqui de como vai ser esse seu timer de acordo com a sua configuração. Outra opção interessante aqui são as pesquisas, né? Que eles chamam de Pools. Então, você pode adicionar uma nova pesquisa aí para os alunos. E aqui você tem a opção de Múltipla Escolha ou Resposta Aberta. Eu vou colocar aqui Múltipla Escolha. E da mesma forma, você vai colocar aqui quais são as opções. Você pode adicionar mais opções aqui, fica a seu critério. Se você clicar aqui em Quiz Mode, você vai ter que selecionar qual é a resposta correta. Aqui nas configurações, você pode delimitar qual vai ser o tempo que a pessoa vai ter para fazer essa sua pesquisa. Se você vai deixar que os organizadores respondam a essa pesquisa. Se você vai aceitar respostas anônimas. E se você vai permitir, múltiplas respostas. Aí fica a seu critério. Aqui nessa parte de Recaps, você tem os resultados da sua reunião. Então, tudo que foi dito, o seu chat, o resultado da sua pesquisa, o resultado das perguntas que você fez durante a sua aula ou sua reunião, fica tudo guardadinho aqui em Recaps. Então, depois que você terminar de fazer essas configurações, aí você vai clicar aqui em Invite. Aí aqui no seu Google Calendário, você configura da forma que você quiser. Você pode ativar as notificações, colocar aqui a visibilidade, adicionar as pessoas que vão participar dessa sua reunião. Aí você faz da forma que você quiser. Ou se não de uma forma mais simples, é só você vir aqui e copiar o link da reunião. Pronto, a partir daí o link já foi copiado. Aí você compartilha com seus alunos, com seus colegas de trabalho, via e-mail, via WhatsApp ou pelas redes sociais. Aí quando estiver tudo pronto, você clica aqui em Start Session. Aí ele vai pedir o acesso à sua câmera e ao seu microfone. Aí aqui você vai escolher qual é o tipo de microfone que você vai utilizar, dependendo de qual você tem instalado aí no seu computador. E aqui se você vai querer ou não utilizar a sua câmera. Aí fica a seu critério. Ou você utiliza esse avatar aqui, ou se você clicar aqui, você vai ativar a sua câmera, e aí você pode falar normalmente, você pode participar da sua reunião, aparecendo aqui com a sua câmera. Se você quiser o avatar, é só desligar o vídeo, e aí volta o seu avatarzinho. Quando estiver tudo pronto, é só clicar em Join Session. Pronto, a partir daí, eu já estou participando aqui da minha reunião. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são as principais funções que você encontra aqui dentro do Butter. Então aqui você já tem o primeiro item da sua agenda. Lembra que a gente configurou lá atrás? Então ia começar com a apresentação, ia durar 5 minutos. Se você quiser ver toda a sua agenda, você clica aqui em Full Agenda. Aí aqui você já visualiza como vai ser dividida a sua aula ou a sua reunião. Você vai ter a apresentação durando 5 minutos, o começo da aula também durando 5 minutos, e a avaliação durando 30 minutos. Então você pode ter esse controle aqui para você não se perder. E à medida em que o tempo vai passando, essa barrinha aqui onde está escrito a apresentação, ela vai preenchendo até ficar vermelho, indicando que o seu tempo nessa sessão já está acabando. Aqui você tem aquela opção muito parecida com o Zoom e com o Google Meet, para você apresentar a tela, né? Você vai compartilhar essa tela com seus alunos ou com seus colegas. Você tem aqui nativamente, né? Você não precisa instalar nada para utilizar as reações. Então você tem aqui o joinha de concordo, você tem a risada, você tem o excelente, enfim, são algumas reações que você pode utilizar para se comunicar melhor aqui durante a sua reunião. Tem a opção também para levantar a mão. Eu posso acrescentar notas também, né? Clicando aqui. Aí ele abre esse bloco de notas caso você precise fazer algum apontamento. Isso é muito importante se você estiver no meio de uma reunião e de repente você necessita anotar alguma coisa para não esquecer depois. Então clicando aqui em Notes, você pode ir fazendo as suas anotações ao longo da aula ou da reunião. Aqui você pode abrir o chat, né? Que é normal, como em todo aplicativo. Aqui na lateral direita, você tem outros controles. Clicando aqui em Agenda, você tem acesso àquela agenda que você configurou lá no começo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, é só clicar aqui para adicionar. Você também tem acesso ao seu timer, né? Que você programou lá naquele comecinho. Então se você quiser começar agora, é só clicar em Start Timer e o seu timer de 10 minutos já começa a contar aqui na sua tela. Nesse outro ícone aqui, você tem acesso às suas pesquisas. Então você não precisa compartilhar a sua tela para que o aluno tenha acesso a essa pesquisa. Não. A partir do momento que ele entrou naquele link que você compartilhou, todos eles vão ter acesso a essa parte de pesquisas. Então quando você autorizar, você vai clicar em Start Pool e automaticamente essa pesquisa vai ser apresentada para todo mundo que estiver participando da sua aula ou da sua reunião. E aqui você já tem o resultado em tempo real dessa sua pesquisa. Então você não precisa mais compartilhar a tela com o aluno, compartilhar um link extra. Não. Ou seja, todo mundo que estiver participando da sua reunião vai ter acesso a essa sua atividade. Aí quando você quiser começar a sua outra atividade que você programou lá no começo, novamente você vai clicar em Start Pool. Aí todo mundo vai responder. Quando eles terminarem, você vai clicar em End Pool. E aí se você tiver mais pessoas participando aí da sua aula ou da sua reunião, esses resultados vão aparecer aqui na tela. Uma outra função muito legal que você tem aqui gratuitamente e que ela só está disponível nas contas pagas do Google Meet são os Breakout Rooms. Então clicando aqui, você vai escolher New Breakout. Aí aqui você vai dar um nome para essa sua atividade. Vai criar uma nova sala. Quando você tem mais participantes aqui da sua reunião, você vai escolher qual você quer adicionar à sala 1. Aí você vai clicar e arrastar aqui para essa sala. Para adicionar uma nova sala, clica novamente em Add Room. Aí você vai ter a sala 2. E à medida que você tem os participantes, como eu disse antes, é só você arrastar qual você quiser para a sala 2. E aí você vai montando os grupos na sua sala de aula ou na sua reunião. Você também pode distribuir aleatoriamente. Então de repente você tem lá 10, 15, 20 alunos na sua sala e não quer dividir manualmente. Então você coloca aqui para distribuir aleatoriamente e ele próprio vai organizar os grupos. Aqui você também determina quanto tempo vai durar essa sua atividade com grupos separados. Outras funções muito bacanas que você encontra aqui dentro do Meat Butter são as integrações. Então você tem aqui uma integração direta com o Miro, que é aquele quadro branco super funcional, super legal de se usar. Então clicando aqui em Miro, você pode colocar para criar um novo. Aí aqui ele funciona como um quadro branco que a gente já está acostumado a ver. Você tem as canetas, você pode adicionar texto e todo mundo que estiver participando da sua reunião vai ter acesso a esse quadro branco e vai poder interagir com ele. Ou seja, você não vai precisar mandar um link extra para essa pessoa. Não. A partir do momento que ele tem aquele link que você compartilhou, ele vai poder participar aqui do seu quadro branco fazendo todo tipo de interação. O Bunter também tem uma integração direta com o YouTube. Então clicando aqui nesse ícone, aí você vai colar o link do YouTube que você quer apresentar para os seus alunos, para os seus colegas de trabalho. E aí você clica em Play Video. E pronto. A partir daí, todo mundo que está participando da sua reunião vai ter acesso a esse seu vídeo. E o que é legal, hein? Muito diferente do Google Meet e de um problema recorrente que as pessoas encontram. Além da imagem, você também vai ter o áudio. Então quem estiver lá do outro lado da sua reunião vai ver a imagem e também vai escutar o áudio. Além disso, você tem uma ligação direta com algumas ferramentas do Google. Então olha só que interessante. Você vai clicar aqui sobre o ícone Google Drive e aqui você pode, por exemplo, criar um documento do Google, criar um Google Slides ou um Google Planilha. Você também pode abrir algum que você já tenha aí no seu computador. Se eu quiser criar um Google Slides, eu vou clicar sobre ele, ele vai pedir as permissões, né? Para que você autorize que o aplicativo utilize essas ferramentas do Google. Olha só que interessante. Sem que você saia aqui do ambiente do Bunter, ele já abre um Google Slides. Também poderia ser um Google Docs ou um Google Planilhas. Aí você tem aqui a sua apresentação do Google Slides. Detalhe, você pode utilizar para fazer uma apresentação mesmo, para mostrar um conteúdo para alguém, ao mesmo tempo que os alunos também podem interagir em tempo real com você. Então, como esse é um documento público que você criou, além de apresentar, quem estiver lá do outro lado da sua tela também pode interagir com essa sua apresentação. E ainda você tem uma outra opção, caso você não queira utilizar o Miro, não queira apresentar um vídeo e nem compartilhar um documento do Google, uma planilha ou um Google Slides, você clica aqui nesse botão, Whiteboard, e ele tem um quadro branco nativo aqui do Bunter. E olha só que interessante, você também tem a opção aqui de deixar todo mundo com o microfone desligado ao mesmo tempo. Na hora de terminar a sua aula ou a sua reunião, você vai clicar nesse ícone aqui embaixo onde está escrito Live e aí você tem a opção de deixar a reunião, ou seja, a sua sala permanece e só você sai, ou você pode encerrar a reunião para todo mundo. Aí as pessoas não vão poder ficar lá sem a sua presença. Ah, pessoal, e lembrando que, por enquanto, o Bunter é totalmente gratuito. Eles dizem aqui que em um determinado momento eles podem vir a cobrar alguma coisa, mas pelo menos por enquanto, o Bunter ou o Meat Butter é totalmente gratuito. Tá aí, essa é mais uma alternativa para quem não tem uma conta Workspace do Google e não quer pagar por uma assinatura do Zoom. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!